Música Sou o primeiro sargento campanholo, servindo aqui na Academia Militar das Agulhas Negras desde o ano de 2014, formado na turma da Escola de Material Bélico do ano de 1999. Nossa principal atividade aqui na Academia Militar das Agulhas Negras é a instrução para os cadetes dos 3 anos do curso de Material Bélico. Música Aqui, a nossa função específica é praticamente a instrução para os futuros gerentes da manutenção do material bélico do Exército Brasileiro. Sendo que nos corpos de tropa, somos empregados na manutenção específica dos armamentos do Exército, tanto armamento leves quanto armamento pesados, para garantir a operacionalidade do nosso Exército. Sempre fui apaixonado pelos pequenos mecanismos dos nossos armamentos e o nosso emprego real nos próprios tiros reais. No ano de 2003, eu fiz a minha primeira especialização para mexer em lunetas e binóculos, mecânica de instrumentos. Em 2007, o estágio de manutenção do Obus pesado M109-155A3. No ano de 2008, manutenção das torres das viaturas blindadas de todo o nosso Exército. No ano de 2011, manutenção da torre da VBCCC Leopar 1A5BR, que é a aquisição mais nova do Exército utilizada na nossa cavalaria. E no ano de 2015, curso de manutenção das torres do Obus M108 e M109A3, empregado nas nossas artilharias autopropulsadas. A manutenção em dia dos nossos armamentos, tanto leves quanto pesados, garante a operacionalidade da tropa terrestre, tanto no sentido do próprio emprego na atividade fim, quanto a segurança do operador para o emprego real dos nossos armamentos. Uma manutenção preventiva ou corretiva não executada, conforme planejamento, exatamente conforme prevê os nossos manuais técnicos, podem ocorrer acidentes ou incidentes de tiro durante o emprego real dos nossos armamentos. Extremamente apaixonado pela minha atividade, desde o ano de formação e até hoje, fechando 18 anos de serviço, nunca deixei de trabalhar diretamente com o nosso material. Uma das grandes possibilidades de atuar na nossa força terrestre é com a nossa manutenção. Material bélico na paz, a vida do material, na guerra, a vida do combatente.